Mano, você conhece algum MC debochado? Se você conhece aí, já comenta com nós Hoje, mano, nós vamos falar de uma... Não, pera aí, pera aí, rapidão, não pula não isso aqui, velho Por favor, é importante pra nós aqui Dá um likezinho aqui pra gente aqui Antes de começar o vídeo já, tá ligado? Porque isso faz bastante diferença pra gente E se você, mano, já viu algum MC debochado aí na sua quebrada Hoje é dia de talvez ver alguém parecido com ele aqui Ou então, se você não viu, você vai ver hoje as rimas debochadas Tem aqueles MCs assim, né, mano? Tem aqueles MCs assim, que atacam jurado e tudo mais Então, bora de vídeo aí, sem muita enrolação Quem quiser, cola com nós Quem não quiser, bora de vídeo Quer pagar de paco esse avental de enfermeiro? Vacilão, e você com a camisa do atacadão? Muda, quem será o escrita e não te matou? Essa é a minha rima, com certeza sou realista Aê, Vini, para com rima varejista Nem vou falar mais nada, porque é a calca, eu juro Faço a minha rima, tô tranquilo e tô seguro Cala a boca que eu faço um frio Uniforme de enfermeiro, porque esse aí cê é Dr. Dream Aê, peça atenção, santo João Viu meu cristal e eu vim, passa minha visão E os dois MCs pra mim tá disperso Mr. Bean, pode falar na rima, eu vou além Eu expondo sua cabeça, eu sou o Mr. Biladain Caralho, sou a minha ponte, eu sou jamais É porque agora você sabe, tu tá sendo sobressai Na moral, não é o Mr. Biladain Fazendo um cristal e agora cê não vai além Você é o Biladain, eu vou improvisar Eu venho desse cara, é bololo O-ha-ha Aê, mano, não finge que rima inovadora Só que o Nelson mandou em 2015 Aê, a pala, o palco é o Dentogro E dois MCs pra mim A volta, por ser feito eu tenho muita rima E cê só tem revolta Truta, cê não entendeu? Eu rimo toda semana A energia é mão pra cima Mandando minha Genkidama Aê, sinceramente, truta Essa é a ideia Não tem energia maior do que essa plateia Acho que a Genkidama dessa vez saiu de mim Porra Braski, por que matou o Kuri Rui? Que a amante pavotu Tu tem puxaria, não Aqui não tem magia E não tem abracadabra O que eu tenho ainda é o rap Meu sangue me azatera Puxaria nem magia Ela é com as minhas palavras Só que eu vou só evitar a fadiga Falar que eu pego o mic aí O mic desliga Não pega nada Porque nós é sujeito homem Nós é porta-voz Nós é porta-microfórdia Aê, eu não tenho mesmo a bagagem não Eu rodei o mundo inteiro Se a passagem de fusão E não como você rodou Ah, a circunferência aqui fechou Dizete, como é que você rodou, vacilão Vai dar mais uma volta só pela sua oscilação E tu pessoa na plateia fez a batalha lotar A bagagem que nós tem é só história pra contar Aê, sinceramente, você é babaou Porque matou o curirinho e ele falou Tá vando em fogo Obrigado por fazer Mas tudo bem, agora eu vou mandar real Eu sei que você ficou com medo de eu arrancar a frente de todo mundo Seu título do nacional Mas tudo bem, o bagulho é louco Sabe que hoje eu boto a casa em faia Não vai entender que eu cheguei aqui pra mostrar que Ou você é um já, é muito pai Tudo bem, tudo bem Eu tô ligado que agora com você vai ser diferente do estanque Você quer foda sobre o nacional No meu título eu não tenho como escolta Tá uma diferença, tá ligado com sanguinha de repente Ei, tô vendo o loyal do rap Pela que não tá passando de frente Meu Deus, eu te mato antes mesmo do interlúdio Você só ganhou o teu nacional porque os monstros de verdade estavam produzindo no estúdio Pô, eu vou entender Agora eu posso vir no S-Fown O que você fez em batalha, parceiro Tudo é que veio do coração Mano, só fala sobre o nacional Esse daí foi meu legado Eu vim sim em 2019 Agradeço por ter lembrado Ei Sabe quem é esse caô? Só conseguiu ir pro nacional Porque MC Alves deixou O Alves deixou, sabia que eu representaria Já você que ganhou bem roubado E disse Não roubei, isso é hipocrisia Puta pariu Tu sabe que você não representa na levada Nem na cultura de rua Esse aqui é o fone Eu sou cachorro sozinho Hoje você vai morrer E o barulho com essa lua Como o MC Alves é foda Porra Muito foda Foda Você é roubado Ele chegou no nacional Roubou os 20 mil Na vez em 2 julgados Ei Sabe que eu tô na pista Acho que é só opinião De um MC egoísta Olha que cara roubado Tudo que ele fala É patifaria Eu não roubei nem o jurado Mas você cogita isso Porque é o tipo de atitude Que esse merdinha faria Porra Eu vou entender Agora eu gosto Que você é o resto É o capitologia Eu sou da rua Caralho Pera parecer que é o resto Sabe o que é engraçado Isso é recalque Vai ser Tá com inveja Porque a nova geração Tá representando O Marquinhos Sem Ei Eu sou o cachorro Mas pega a visão Que eu sou o magrão Eu tô só na esquina Esperando o toque Mas você não toque Porque é o bração Pega a visão Por isso mesmo A gente pega nessa esquina Não preciso rir Mas você se matou sozinho Memo E o seu coxilinho É do eu É o mesmo apito Tá ligando Eu não vou Você tá ligando Que eu mando a nevada Ele falou Que é o bração Você vai ver Ele chegando Aqui na sua cara Só nesse mente Eu chego no fozinho Da favela E hoje eu ganho Desses dois E essa leste vai vir a mandela Eu vou mandando Eu vou mandando pra correr Toda língua de radiante Dos moleques é tiradentes É desenrolo no funk Então toca esse funk Que cês vai levar o pau Dá o braço no parceiro E leva o chute do Hulk E mais em três Dois Dois Um Cê percebe que agora é um fato É porque agora eu tô voando alto Porque eu sou mochila de palco Por isso que eu te mato pesado Cê percebe agora é ideia Cê tá orgulhando o funk Só porque é da leste Sem querer conquistar a plateia Eu era fanica de pico A cena de fúvio novo Hoje cê pede pra mim E cês vai babar meu ovo Só porque é o braço no papo Que a rima é sem demora Batalha da leste Sou igual da leste Só chegou e tá saindo Fua Eu vou mandar o chute do Hulk Você sabe que é Fua 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 E eu nem tô reclamando Aê Cê tá ligado mano Que o meu verso é impossível Isso é visível Não é visível Porque afinal das contas Você sabe Seu pensamento não é sã Mas você foi muito previsível Eu não perdi pro Cante Sim para os seus fãs Pode pôr em cima da batida Quem perde sempre põe a culpa na torcida Aê Eu vou te matar Minha mente é sã Te mato no sã André GTA É claro Essa levada A culpa é da torcida Porque é sua Então ela é organizada Cê viu a diferença Isso eu já sei Agaragando Só anda Respeita quem vence esse Jay Presta atenção Que eu faço a visão Torcida organizada Eu te estouro no pavilhão Aê Presta atenção Cê tá de pose Fala de torcida Mas vem pra batalha Só pra ver as meninas De camisa de doze Eu tô todo errado Tinha mais dois versos e esqueceu Não sabe quanto tá retardado O bagulho é doido Sabe que eu te amasso Vem que eu vou acabar contigo Eu cabaço Eu que não contei Você não entendeu legal É porque era quatro versos Ensino é fundamental Cê tá entendendo Cê não teve habilidade Mesmo que fosse dois Eu te matei pela metade Matou nada Cê não foi inteligente Cê é tubarão Ganha quem tiver mais dente Então cê tá perdido Cê já perdeu Tem só dor no céu da boca E tu já se fudeu Ganha quem tem mais dente Aqui nessa fraqueza Se for quem é mais feio Você ganha com certeza Ah Meu amigo É o mais dente Essa batalha Ganha quem tem mais dente Eu ganho quem Você não rima É porra nenhuma Meu mano Se liga no improvisado Você se ganhar de mim É porque o Gustavo Lázaro Tá do teu lado O bagulho aqui é embaçado Deixa eu falar Como é que é R me embraza E o outro tá me roubando Mas não tem coragem Ficou trancado em casa Faz o seguinte Junto a você É o Dimas e o da toquinha Pode vir os três Vai cair os três Tudo franquim Só um sonquinho Olha só seu bigode Mano Seu bigode é muito feio E parece até futebol Tem jogador pra cada lado E um gol no meio Você não é artista Só faz arte cênica Quando perde na rima Apela pra polêmica Sempre cê faz isso Você não é verdadeiro Quer bater no jurado Passa por mim primeiro Você quando não perde na rua E aí Mas tu perde na rua Tu Ah é Nunca vi batalha sua Mas tá tranquilo mano Pra mim você perde Você não me ganharia Nem se você fosse nerd Todas suas batalhas São ataque pessoal O que aumenta teu vil Diminui sua moral Essa aqui é a vida Cê sabe eu vou além Você pode até não me conhecer Mas eu nunca falei mal de ninguém Você nunca falou mal de ninguém Bate de frente Que o Johnny é o trem Você falou que eu abaixo minha moral Só não abaixo a sua Porque tu não tem Mas vamos ficar tranquilo assim Mano Sabe o que é que o Johnny resolve Vê se você consegue me ganhar Mas honestamente Aí ela sobe Falou Tubarão Balweb seu voto Tubarão 2 a 1 Você pra que me chama Se é pra jurado me roubar Puta de pariu Tubarão Próxima fase Estamos tendo uma linha ascendente de inscritos Eu tô muito feliz com isso Vai nos ajudar a nossa meta de 1 milhão Então eu já vou acessando a nossa lista de salves aqui Que a gente prometeu que ia fazer a lista de salves Eu não sei se vocês estão sabendo que batata frita em inglês é potato chips Mas mesmo assim como não tem nada a ver Mas pra rimar o salve pro Nordeste Clips Muito obrigado aí meu amigo Seu nome é muito interessante Eu te dei um salve Mas eu quero que você fique Pra poder ver o salve das outras pessoas também Inclusive do Túlio Henrique Satisfação meu mano Tamo junto até o final Dá o like pra não ser cruel Junto disso eu finalizo o salve pro Kaique Gabriel Satisfação, satisfação Tamo junto camarada Aqui é TH diretamente do Rimas Elaboradas Até o próximo vídeo Tamo junto Muito obrigado